Salve salve galera, tá no ar mais um vídeo e hoje é mais um capítulo da novela A Torinha Estamos aqui pessoal em Jacareí, vindo aqui ó, fazer uma garimpada de umas peças pra Torinha Algumas peças que são necessárias lá pra gente tá dando continuidade na reconstrução do projeto, na restauração E sabe o que mais me chamou a atenção nisso pessoal? Que foi um internauta do Passarote, um internauta meu que tá cedendo essas peças E pessoal, ele chamou, falou Passarote, Passarote, pode vir aqui e pegar o que for preciso Pra você tá levantando a Torinha E eu vou mandar ele vir aqui diante das câmeras agora contar um pouquinho pra vocês Fala aí seus amigos Opa, estamos aqui, torando a palpa no meio pra doar a peça pra Torinha do Passarote Aí ó Esse carro na verdade eu comprei como carro doador, pra reformar outra palpa que eu tenho Aí como tem peça que eu não vou usar, tô doando pro amigo Aí tá vendo pessoal, mais uma aí que a gente tá conseguindo arrecadar pra colaborar com o Passarote Porque a torada não foi fácil não, o gasto tá sendo alto E são pessoas como essas, almas brilhantes aí, enviadas por Deus, que tá favorecendo Fala aí Jorge O Sulão aqui tá botando torano Então que vamos Mas vai ficar zero, vai ficar zero Com certeza Isso aqui gente, o Isaí, o Jeremias atendeu nós aqui, meu Sem igual, sem igual cara Nata Parece que a gente conhece ele há mais de 10 anos Ele conhece nós né Douglas Na verdade ele conhece nós Meu, é sensacional Vamos aí, com a Douglas Melhor E tá lá ó Estilo equipe Fórmula 1 Sila Boy já tá mandando ver aí ó E ó pessoal, a gente tá bem preparado hein Maletona Forte G Esse é top Olha aí ó Se a galera quiser ó Douglas Vamos fazer um mexanzinho aí ó Quem quiser comprar é na loja do Mecânico tá Tem o cupom Passarote Mas vamos em peso lá na loja do Mecânico No vídeo da loja do Mecânico No Instagram da loja do Mecânico Coloca assim lá ó Hashtag Patrocina Powerhot Aí galera ó Ganhando a moral hein O Douglas tá precisando de uma força aí também Então ó Com certeza Conto com vocês em peso Instagram É Canal Tudo 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 E ó galera Me chamou muita atenção São chaves em clomo vanadio Clomo vanadio Chaves de qualidade E ó Olha essa extensão aqui ó Flexível Olha isso aqui Meu Sensacional cara Olha a qualidade dos soquetes O Isaías Que o Isaías acabou Não vem cá Isaías Não Jeremias Eu não sei de onde é que eu tô com o Isaías É porque teve um inscrito meu que é Isaías também Agora eu não lembro qual foi Ó o Isaías Júlio Que nós foi buscar o torninho lá Em ser filho Ó vem cá que o Isaías acabou de botar o nome Aí ó Jeremias Oficina ambulante Oficina ambulante Oficina ambulante hein Ó loja do mecânico Forte G Ferramenta Já tem o nome pra caixa Oficina de 110 peças Oficina ambulante ó Aqui pessoal Ó Garanto que Oitenta por cento dos problemas Que você tiver na rua com o carro Consegue desenrolar Tem ferramenta pra desenrolar aqui Da hora mesmo Top hein meu Chave de fenda Chave Philips Chave Allen Tem tudo Detalhe também Douglas Eu não sei se a maioria conhece Ó Dá uma olhada Olha essa chave É pra porta bit Catraca é Olha aí ó Você bota essas portas Esses bits aqui ó E ó Catracada Olha que luxo ó É show É luxo Chique demais hein meu Deixou Alicate Tem de tudo Tem igual a B Tem igual a B E é isso galera Vambora aqui arrepiar Caraújo já tá aí Aí ó Caraújo já tá Soltando aí os jumelos Pra nós arrancar Que aqui o que a gente vai levar Pessoal é eixo As rodas que o passarote Tá precisando E vamos levar os feixes também Eremias Mandou tudo aí Deixou Deu carta livre Pra gente retirar O que for preciso Lá pra reconstruir a torinha Aí galera ó Soltando já os feixes É bom colocar um macaco aqui Jorge Cadê o macaco? Pega o cavalete Põe ele aí ó Ó Aqui eu já soltei ó Cuidado aí hein Não é ir no carnão né Não é ir no carnão Igual é com o cavalete aí É embora Segura aí Jorge Dificuldade aqui galera Aqui tá tudo bem apertado E enferrujado É Soquete A chave de impacto tá chorando hein Já foi né Pronto já foi Aí ó Aí ó Soltando já Agora só atrás Parte dianteira do feixe solta Agora a gente já vai providenciar de Tá retirando o cabo aqui do freio de mão né Tem que ser necessário E a tubulação de freio Que a gente vai ter que remover também Só que atrás ó A gente ainda vai ver o que vai fazer Porque o cilindro de NV Tá bem no rumo ali do jumelo E vai dificultar um pouco a retirada dele Galera Olha que legal Eu cheguei a dar uma dica Até no vídeo do Passarote Que é essa dica que eu peguei no manual da Chevrolet Chevrolet Opala Manual de oficina Que a Chevrolet pede pra montar o abaulado da ruela Sempre virado pro lado da bucha Isso aí possibilita Ter a oscilação né A bucha trabalhar E evitar desgaste acentuado nela Aqui ó A gente desmontando Encontrei essa ruela montada dessa forma E olha como que a bucha tá inteirinha Ó Sem folga Perfeita Então é uma dica que eu tirei do manual da GM É que eu não tenho o manual desse carro aqui O manual da Ford Porém A construção dessa bucha aqui é idêntica ao Dopala Por isso que eu já lancei ela aí E fica a dica pra vocês Que é prolongar a vida da Útil da bucha, do amortecedor Monta a roelinha A bolada da ruela Ligada pra bucha Soltando O tambor pessoal Pra gente conseguir desconectar o cabo do freio de mão E aí Júnior Vai reaproveitar a copilha? Não Isso aí ó O Powerpoint Falou que tem que Isso aqui é lixo Isso Vai por descartes de destinação final Copilha é item de segurança Vai passar lamital ou gerdal Exatamente Opa interfé Vai pagar lá né Interfé Interfé Copilha já era galera Ó Tirou Joga fora Não reaproveita não Deixa eu pegar o alicate lá Essa aí é mais uma Uma sobrevivente Eu como eu amo carro Dói Fala a verdade Dói né Dói ver um carro Ter que ser morto Ou seja Ter que parar pra dar vida a outro Mas faz parte Faz parte Faz parte Infelizmente Exatamente É E o carro é a mesma coisa É um carro que vai Servir de doador Pra Torinha E pra outra Pra 96 né A 96 Que o Jeremias tem Essa é uma CHT zona Desça aqui Vai sair duas né É Até mais Se brincar Até mais Porque ele vai aproveitar Uma lateral Vai sobrar coisa É Vai Direção É Olha lá Soltamos já o O cabo Soltamos já o tambor Agora é só soltar o cabo Agora Solta Essas travinhas Com alicate Esse ó Acho que já vou Trabar do mercado Aí ó Ficar lá Uma semana de estágio Lá Aí ó Instrução boa né Quando o cara é bom Meu amigo Até o ajudante É bom também Aí ó Olha lá Aí ó Isso aí é O famoso Sapato O patinho Eu nem vi Viu Jorge Olha lá Já soltou Agora dá uma batidinha ali Ó Pro cabo desludar do espelho Tá Tá Já é Pronto Vamos puxar o eixo Pra lá agora Ô Jorge Oi O óleo tá aqui embaixo Ó O óleo Não ele vem mesmo Tá no sistema Vamos arrastar o eixo Pra tirar debaixo dela agora Agora Pegar um em cada ponta Agora nas pontas Agora nas pontas E galera Agora é só Pegar em dois Ó A gente já consegue tirar De bar do carro Vai Vai Não sei nem Isso aí serve Douglas Meu Vamos levar É porque as vezes Precisa de uma pecinha Às vezes aproveita Alguma coisa O tambor Dá pra ver Que tá Condenado Tá com calo Bem Tá condenado Brincar que tá pior Que o dela O da torinha mesmo Vamos ver aqui então Arrastar pra fora Olha só Vamos ver se eu consigo Vai mostrar Esse momento inédito Aqui Olha galera Nasceu Nove meses É pô Esse aí foi prematuro Esse aí foi prematuro Vamos ter que desencaixar ali né Papai vai pegar no colo agora Papai vai pegar no colo agora Pega no colo Olha só Esse tá filé Olha aí Tá chique demais Fecho bonitinho Com os gampinhos Tudo certinho Tem o top aqui Alinhar Perfeito Apoia aqui Ela dá um impacto maior Olha o fechinho Do originalzinho Lá tava faltando isso aqui né Douglas Agora tem que filmar também Aqui o ambiente total Olha o cenário Olha o cenário Olha isso aqui Ó Fazenda Olha isso aqui Eu costumo falar que carro carburado é juízo Juiz de posto Juiz de posto Ele já identifica na hora combustível ruim Entendi E carro antigo é juiz de ferramenta Juiz de ferramenta Ele já mostra se aguenta ou não O Douglas tá gravando no canal dele também Exatamente Coisas diferentes gente Enquanto eu não tava gravando Ele tava gravando E essa parte de tirar aqui do bebê nascendo Nós dois gravou né É Não tem que registrar o pai Tem que registrar o quarto Olha o pai Pai é o que cria Rapaz Como a gente tava falando Todos os canais Que é patrocinado pela loja do mecânico Tem uma caixinha dessa Aí ó As buchinhas tá perfeita ainda Só Só do lado de lá Mas essa aqui ó Tá ótima Mas o fecho tá bem inteiro Bem inteiro mesmo E eu carrego o que fazer Então E ó Vamos ver ali embaixo É dois cilindrões de NV Olha isso aqui Um não É dois E o fecho tá Tá aguentando Quer dizer Aguentou Todo esse tempo Olha aí Paulão Tem gente tomando sua profissão aqui ó Jorjão fulineiro Olha aí ó Já tá fazendo a fulinaria ao vivo aqui no eixo Olha lá É o pior que eu sou Eu sou meio doente nessas coisas Sabe Não tem problema de toque Aí ó Gostinho Já viu uma amassadinha ali Puxa ó Já foi Já era Aí galera ó Jeremias falou pra nós Que essa aqui é a cheirosa Cheirosa Se despedir dela Aí ó E esse aqui é o cheiroso Aí ó Eixão Levando tudo Mas O objetivo nosso agora é voltar aqui com a toalhinha Se que a toalhinha estiver pronta Assim que ela estiver concluída Pra ver se volta aqui E apreciar essa paisagem aí pessoal Pra gente estar acostumado com a capital Acostumado com o edifício Com o concreto Com o cimento Isso aqui é uma paz Isso aqui é Isso aqui é tudo É um sonho ainda que eu tenho É poder viver essa vida um dia assim no interiorzão Não, não, não sei assinar não Para não, não Eu não sei não É sério? Não, não brinca não Só que essa aqui Só que essa ó Eu trouxe um boné Não, toro no meio Cadê o passarote? Tá parado mesmo Olha o passarinho aí Olha o passarote aqui Pronto, vamos deixar isso aqui Que é do passarote Não, os dois Pode ficar com os dois Eu vou dar um pro violeta Aí ó Pronto Aí caraca Você bota aí Não sei que eu tinha pegado do passarote Agora a camiseta é toro no meio Porque do passarote não tinha GG É, toro no meio também É, assina aí Assina aí no meio Assina aí Tá pegando o fogo? Eu vou pegar uma fala Vem cá Jun, vem cá Jun Vem cá Segura aí Segura assim Segura aí Passarote Vixe, não tá pegando não Essa Não, não Deixa eu tirar essa camiseta lá Olha lá Isso aqui nasceu Rapaz, já tá filmado o que? Hoje é quanto? 1028 1028 do hoje 11, 2021 Domingo Isso aí, ó Agora o Douglas Peguei o Power Hot Agora tem que ir Aí ó Depois eu vou trazer a minha pra ele Assim que não vai voltar Assim que não vai voltar Eu vou trazer a minha Você vai ver, Jeremias Nós vamos Olha só, rapaziada Que da hora Segura aqui Já foi? Power Hot Bota o Power Hot Aquele logo da Power Hot É muito louco Segura aqui Esticadinho, gente Muito louco O logo da Power Hot Aí, moleque Araújo agora Aqui, Araújo Fila Boia Fila Boia Fila Boia Já vem a Power Hot Já vem a Power Hot também Viu, galera Ó, senti Vou cobrar, hein Power Hot Aí, a biguardinha Olha lá Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeozão Cursão Cursão também Cursão Pode ir Vai embora Tornetornado Tornetornado É isso aí, Jeremias Tamo junto, cara Obrigado por tudo, hein Aí, galera Voltando pra casa Fica a mala cheia Olha aí, ó Olha aí, Araújo O Araújo tá cheio também Fila Boia Tá desanimado Olha aí, ó Só O bicho tá desanimado Tanto que ele Mandou pra dentro do bucho Fala aí, Jorge Rapaz, nós tamo Cansado, galera Vocês iam aí Torando no meio A pambinha do Jeremias Mas, graças a Deus Já tamo É o que agora? Agora são É 14h46 É 2h46 E, galera Falar a verdade Valeu O rolê A saída Não foi nem pelas peças Valeu o rolê Pela Pela recepção Que nós fizemos Da Jeremias E da sua família Foi o que, meu Cabou, cara É Deixou a gente assim Sem chão Sem imaginar A proporção Que os vídeos Nosso proporcionam É As pessoas Através da tela Que ele é um carinho Tão grande Conosco Jeremias É assinante Do meu canal Também Assinante Do canal Passarote Até mesmo Do Filabóia Você precisa ver Como que ele tratou A gente A gente almoçou Com ele Com a família dele Na mesa Como se nós fôssemos Familiares Parentes Sem palavras Sem palavras Sem palavras Mesmo Pessoal Uma coisa Assim Pra nós Que Assim Hoje Até hoje O pessoal Me considera Como Youtube Eu ainda não caí a ficha Sim E é uma coisa De outro mundo Entendeu Porque a pessoa Ela tem A gente mesmo São fã Sabe A gente É verdade É Fala Pô Você não me conhece Mas você entra Na minha casa Todo dia Aqui E é É surreal É um sentimento Sem explicação Gratidão A todos Com certeza E eu tava Eu até dei uma Boa parada Com os vídeos O Jorge Foi uma das pessoas Teve muitas Mas ele foi uma das pessoas Que me Falou Cara Você não teve que parar Não Você tem Praticamente Quase na época Quase 70 mil pessoas Que acreditam Em você Acreditam Em seus vídeos E hoje Pessoal Eu tive essa Baia de experiência Essa baita Esse choque de realidade Que eu posso falar pra vocês É De ver o quanto O nosso trabalho É importante Pra essas pessoas Ele Ele e a esposa Pra vocês terem uma ideia Eles deixaram de assistir Televisão aberta Pra acompanhar Não só o meu canal Mas o canal do Jorge O canal do Leandro Torneiro Letra J De muitos outros Eles São consumistas De Youtube Esqueceram a televisão aberta Então é por isso Que é importante Nós que somos Criadores de conteúdo Eu também não me considero Youtuber A mesma coisa Mas É alimentar essas pessoas Porque o nosso trabalho É fundamental Pra elas E é a mensagem Que eu quero deixar Pra você Você que está Começando a fazer vídeo Que quer também Postar Levar conteúdo adiante Continue Continue Porque tem gente Do outro lado da tela Que acredita Muito no seu trabalho É verdade Que dá uma moral Pra você Que você nem imagina E acrescentando aí Douglas Nesse caso Pra quem está começando Pense em ajudar Fazer um conteúdo Pra assim O que você gosta Sim E ajudar as pessoas Entender Né Divertir Fazer a pessoa Que está do outro lado Da tela Dar risada Não Se está começando Não pensa em dinheiro Ah vou fazer o YouTube Pra ganhar dinheiro O dinheiro simplesmente É a consequência De um trabalho Que o YouTube Também é trabalho A gente está aqui Foi passear Desmontar lá Mas tem a parte De gravar A parte da edição Né Que também é trabalhoso Mas o mais gratificante É essas coisas Né Claro que a gente Por exemplo Eu estou gravando Eu estou tirando tempo Eu estou sacrificando O tempo da minha família Pra depositar no YouTube Ninguém faz nada de graça Né Doutor Sim Exatamente Nesse caso aí Imagina Se eu só gravasse vídeo Só gravasse vídeo Sem ganhar nada Como é que eu ia viver Exatamente Mas se você está começando Meu Foca em Passar conhecimento Entretenimento Não foca em dinheiro É verdade Entendeu É verdade Olha Vou dar um exemplo pra vocês Eu comecei meu canal Meu canal já está pra 7 anos Mais ou menos Eu comecei o canal No intuito Se você voltar lá No comecinho Eu comecei o canal Dando dica Vai ter uma dica E meu intuito Na época Era passar conhecimento Falar Eu tenho conhecimento Eu não sou um professor E estou longe de saber tudo Mas o que eu sei Vai ser útil pra alguém Então eu comecei o canal Com esse intuito De levar alguma informação Pra alguma pessoa Pra ajudar ela De alguma forma E somente 2 anos Depois de ter o meu canal Que eu fui descobrir Que era possível Monetizar o canal E gerar uma renda com ele Pra vocês terem uma ideia Se eu não Tivessem me falado isso Acho que até hoje O canal estava até hoje Eu não sabia Que dava pra monetizar ele E obter algum recurso por isso Que é um recurso Que hoje me ajuda Pessoal Ajuda a comprar um microfone Ajuda a comprar uma filmadora Ajuda de alguma forma A sustentar o canal Pra produzir conteúdo Pra vocês aí E é isso Vou encerrar esse vídeo Aqui na estrada Agradecer muito Jeremias Sem palavras Você hoje Você me deixou Sem chão Sem saber o que dizer Porque eu não imaginava Que o nosso trabalho Era tão importante Fundamental como esse Beleza? É isso Ficamos por aqui Valeu meu querido Um abração aí Tora no meio aí Dá like sem dó Compartilha Que é muito importante O compartilhamento Beleza? E dá uma força pro Douglas aí Moleque também Sem palavras E fila boia Opa Valeu Douglas Prazer tá com você também Com certeza E ó Fila boia hein galera Vai aqui na Na parte inicial Dos canais Que eu sigo Vocês vão ver lá O canal do Fila boia Eu vou largar aqui Na descrição também O canal do Passarote De certeza que vocês conhecem E o canal do irmão dele também Que é o Jorge O Fila boia hein Pessoal O nome é bom O Júnior é bom hein O Júnior é bom na boia mesmo Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu